Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Murilo da MG Minis e estamos aqui com mais um set, mais um unboxing. Na verdade vai ser um meio unboxing, porque esse eu não tenho as caixas. Esse daqui eu não sei ainda, estou com dúvidas, então talvez possa estar falando besteira. Mas esse set aqui eu achei nas lojas Target, porque eu acompanho, eu sou seguidor do site Hot Wheels Collectors.com e eu recebi um aviso por e-mail que esse set seria exclusivo da loja Target. Então se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do que a gente faz aqui, deixa seu like aqui nesse vídeo, assina, seja nosso seguidor aqui, no final do vídeo vai aparecer aqui também para você ser nosso seguidor. Roda a vinheta para a gente conversar desse vídeo. Bom pessoal, como eu estava dizendo, eu não sei se é exclusivo ou não lojas Target, mas pela notificação que eu recebi, aparentemente é lojas Target. No Walmart eu não achei, Meier e Kruger, nos outros demais lojas de varejo eu não achei. Achei na Target. Meu, está muito lindo. Essa cartela está sensacional. É uma cena do videogame, isso aqui fez parte da minha infância e tenho certeza que está de vários de vocês. tanto no Super Nintendo quanto no, tem um outro nome, acho que é Mega, não sei, é algum outro videogame da Nintendo que tinha dois tipos, né? Mas vamos lá. Finalmente juntou Hot Wheels e Mario Kart, ou seja, Hot Wheels e Nintendo e lançou aqui, esse é o primeiro release, cinco miniaturas. Espero que continue, né? Espero que agora, aqui ó, olha aqui ó. Ó, e essa miniatura foi feita esse ano, normalmente o que a gente recebe aqui, né? A gente vê do ano passado, mas isso aqui foi fabricado esse ano, porque aqui diz ó, 2019. Né? Então pessoal, mais uma parceria sensacional da Hot Wheels, vamos fazer esse unboxing, eu adorei a cartela, a cartela eu acho que super agregou. Vamos ver as miniaturas, ficou um pouquinho fora de escala, né? Apesar de ser um Hot Wheels, ficou fora de escala sim, né? Comparar o kart da linha Classics com esse, ele é bem maior. E, é, e não sei, eu não, eu, aparentemente eu vi aqui, não é pneu de borracha, mas vamos ver. Se não for pneu de borracha, eu achei caro, tá? Esse carrinho tá na faixa de cinco dólares mais impostos, depende do local que você estiver. Pode chegar aí até cinco cinquenta, quase seis dólares cada um. Se não for pneu de borracha, eu acho caro, tá? Vamos lá, vamos abrir o primeiro aqui, vamos deixar o Mario por último, porque é o Mario, né? Vamos começar aqui pelo Bolser, Bad Wagon. A cartelinha dele atrás, já mostrando pra vocês. Cartelas vão para o lixo. Pessoal, o pneu é de plástico. Pneuzinho de plástico. Bom, mas vamos mostrar aqui pra vocês. Esse bichinho aqui, eu nunca escolhi a ele no videogame, ele é o do mal, né? Enfim, a partezinha da frente dele. Aqui no capô vem o bichinho bem mal. A outra lateral. Esse carro é o que? Aparentemente, parece um Cadillac Eldorado, alguma coisa do tipo, bem modificadão. Parte de trás, aparentemente tem um som aqui atrás. Os espinhos dele. Os espinhos dele são de borracha. Acho que pra não machucar a criançada, porque ele é de plástico duro, mas os espinhos é uma borrachinha. É bem pensado isso. Aqui embaixo, ó, mas o mod foi feito em 2018, porque aqui no mod tá escrito 2018. Vocês estão conseguindo ver aí? Enfim, o primeiro já foi. Vamos abrir agora qual? Vamos abrir o Yoshi. Vamos abrir o Yoshi. Eu tenho uma miniatura do Yoshi. Da Tomika. Bem legal também. Vamos ver o Yoshi aqui. O pneuzinho também é todo deve ser de plástico, né? Então, eu achei caro, pessoal. Sinceramente, achei caro. Vou mostrar aqui o Yoshi pra vocês. Vou mostrar o Yoshi de frente pra vocês. Bem bonitinho o Yoshi. O Yoshi ficou mais bonito que o carro. Ai, ai. O outro lado é do Yoshi. E a parte de trás, as turbinonas aqui do Yoshi, né? Além de a parte de baixo. Vamos ver o que tá escrito aqui. A parte de baixo também foi feito em 2018. Made in Thailand. E Nintendo. Por aqui de lado. A gente já mostra eles no final novamente. Vamos para a princesa. A princesa Peach. Standard Card. Vamos ver aqui. Esse aqui vai ser procurado aí pela meninada, hein? Carro da princesa. A parte da frente da princesa. Um adesivo de coroa. Bem finalizado. Bem finalizado o rosto dela. O outro lado. O cabelo usar o vento. Gostei desse detalhe. E a parte de trás. É... É as turbinas. Vamos pôr ela de lado. Vamos ver se ele roda bem isso aqui. Olha. Passou rápido, hein? Passou rápido. Gostei. Ó, pessoal. Esses... Nossos vídeos, né? Eles sempre são os oferecimentos. São o DaiCast. Pra quem não sabe o Salão... Olha o Yoshi, cara. O Yoshi é mais rápido ainda. O Salão DaiCast. Ele é uma... Uma convenção de miniaturas que vai acontecer no Hotel Transamérica em São Paulo. Dias 16 a 18, né? De... De São... É... De agosto de 2019. E... Lá em São Paulo, eu, Murilo da MG Mini, estarei presente. Então, se você quiser saber mais, Instagram é Salão DaiCast. Ou... www.salão DaiCast.com E não deixe de seguir também o meu Instagram. MG Minis. Vamos lá abrir o Luigi. Match 8. O Luigi tá com o kart. O kart não. Com o Match 8. Os únicos que estão com o kart é a princesa e o Mario. Né? Que vem escrito Standard Kart. Vamos aqui com o Luigi. Luigi. Tem um amigo que se chama Luigi. Lá de Curitiba. Turbinona aqui na frente. O Luigi também tá bem bonitinho. Olha o tamanho da lapa do nariz do Luigi, cara. E o Mario aparentemente tá maior ainda. Não vou falar muito. Vou falar que parece comigo. Ataraz. Outra turbina. E pessoal, sempre é legal vocês interagirem comigo. Manda seu comentário aí na parte de baixo. Match 8 Nintendo 2018 Mattel. Vamos por de lado e vamos para o mais esperado. Mario. E normalmente, né? Esses carrinhos com cartela mais larga, eles vêm escrito Hot Wheels Premium, né? Aqui no canto da lateral. Esse só vem Hot Wheels Diecast. Porque o Premium normalmente é com pneuzinho de borracha. Vamos com o Mario aqui. Vamos começar pelo esse lado. O Mario tá aqui. A parte da frente. Rapaz, o nariz do Mario, ele conseguiu superar o Luigi. Olha isso aqui. Olha a comparação, ó. Vocês estão vendo? O do Mario. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Mas o do Mario tá maior do que o do Luigi, cara. Rapaz. Bom, a parte da frente aqui do Mario. Bigodão do Mario. O outro lado do Mario. Turbinona aí. Parte de baixo aqui, vamos ler. Vamos mostrar aqui para vocês. Nintendo 2018 Mattel. Standard Card. Pessoal, eu vou pôr eles aqui. Né? Eles são rápidos. Eles são rápidos. Vou fazer um grid aqui. E... Nossa, eles estão muito rápidos. Você não tem uma noção. Olha isso. Ops. Peraí que antes que eu bati eles. Vocês não conseguem nem ver eles passando aqui. Isso que eu tô jogando super devagar. Né? Depois eu vou ver o teste. Qual que é o mais rápido. Porque eu vou levar no campeonato de... De dar um rio do salão da iCast. Eu vou levar um deles para participar. Deixa eu fazer aqui a nossa... Nossa brincadeira. Qual que é o mais que eu gostei e que eu menos gostei. Deixa eu pôr eles todos aqui sem aparecer no vídeo. E vamos lá. Bom, em quinto lugar... Quem que eu vou pegar aqui no quinto lugar, hein? O que eu menos gostei, pessoal, por incrível que pareça, foi... Não o boneco, mas a miniatura foi o do Luigi. Porque o do Luigi, ele não tem pé nem cabeça, né? Tem essa turbina na frente. Tem esse aerofólio atrás, né? Aqui não é nenhum aerofólio. É uma parte de cima da turbina. Mas enfim, o que eu menos gostei foi o do Luigi. Então, Luigi, hoje você ficou em quinto colocado aqui no nosso grid MG Minis. Quarto colocado. Quem que vamos dar o quarto colocado? Quarto colocado eu vou dar para o Yoshi. Quarto colocado eu vou dar para o Yoshi. Por quê? Por que eu vou fazer isso com o Yoshi? Porque esse carro também ele é futurista e não me agrada muito. Opinião particular, tá? Então eu vou dar aqui a quarta posição para o Yoshi. Terceiro colocado eu vou dar para o Bowser. Bowser. Não sei como fala. Não sei se é Bowser, Bowser. Enfim, ele tá aqui, ó. É o cara dos espinhos, né? Eu vou dar o terceiro colocado, porém troféu de bronze, para ele. Por quê? Porque ele já é um carro. Ele já é um carro. Não é nada futurista como os dois demais. Esse aqui já é um carro. Tem lá suas modificações, claro, mas é um carro. Bom, o segundo colocado eu vou dar para a princesa. Por que para a princesa? Porque a princesa, ela tá bem bonitinha. Os bracinhos, tá tudo real assim, né? Com a mão no volante. Se bem que os demais também estão, né? Mas o nome do desenho da série é Mario Kart. Então ela está fiel à série, né? Ela tá no kart. Então o segundo colocado vai para ela. E o nosso grande campeão está aqui. E o nosso Mario, Super Mario, do Mario Kart, que também está dirigindo o Mario. Então, pessoal, novamente, se você gostou dos nossos vídeos, deixa aqui seu like, deixe seu comentário, comente o que você espera de ver aqui da gente. E comenta aí, pô, nos vemos no Salão da iCast. Vou ter uma honra de conhecer vocês lá no Salão da iCast. Tá bom? Então, fique até o nosso próximo vídeo e até a próxima. Quer ser nosso seguidor? Clique aqui, ó. Clique aqui, ó. Clique aqui, ó. Para ser nosso seguidor. E assista os próximos vídeos que vão aparecer aqui. Fui! E assista os próximos vídeos que vão aparecer aqui no Salão da iCast. E assista os próximos vídeos que vão aparecer aqui no Salão da iCast. E assista os próximos vídeos que vão aparecer aqui no Salão da iCast. E assista os próximos vídeos que vão aparecer aqui no Salão da iCast. E assista os próximos vídeos que vão aparecer aqui no Salão da iCast. A CIDADE NO BRASIL